Eu sei O olhar de uma mulher faz pouco até de Deus Mas não engano uma outra mulher Eu sei, ah, eu sei Que esse seu novo amor lhe quer tão bem, tão bem Que até comove aquele olhar que um homem tem Quando ele pensa que sabe o que quer Porém, ai, porém Visto que a vida gosta de uns ardis No dia em que ao seu lado ele sonha feliz Feliz, feliz, feliz assim Feche então você seus olhos, por favor E pode estar certa que o seu novo amor Resolveu voltar pra mim Ai de mim Ai de mim Eu sei Que brilha um novo amor nos olhos seus O olhar de uma mulher faz pouco até de Deus Mas não engano a outra mulher Eu sei, ah, eu sei Que esse seu novo amor lhe quer tão bem, tão bem Que até comove aquele olhar que um homem tem Quando ele pensa que sabe o que quer Porém Porém, ai, porém Visto que a vida gosta de uns ardis Feliz No dia em que ao seu lado ele sonha feliz Feliz, feliz, feliz assim Feliz, feliz assim Feche então você seus olhos, por favor E pode estar certa que o seu novo amor Novo amor resolveu voltar pra mim Ai de mim, ai de mim